Música A você ligado na TV Correio, recall muito, boa tarde De volta pra você as emoções do campeonato paraimano Estamos começando a quinta rodada Uma rodada especial, pois será a rodada dos clássicos Nós temos imagens do estádio Amigão em Campina Grande Aqui, Campinense 13, no clássico dos maiorais da Terta Serra Um dos clássicos de maior rivalidade no futebol brasileiro E é um jogo que promete muitas emoções E que você, claro, vai acompanhar em todo o Brasil E em mais de 125 países pela Record Internacional No complemento a esta rodada, já teremos Autosport e Botafogo Novo Almeida Filho, Souza e Atlético do Marizão Nacional e Esporte do José Cavalcante Souza e Atlético do Marizão Complementando, portanto, esta rodada que começou ontem Com a vitória da Desportiva Marabira Frente a Pelima pelo placar de dois tempos a um Aqui, Campinense 13, no dobelo entre a Raposa e o Galo Vamos ver quem leva a melhor, torcedor sempre muito apaixonado Sempre muito animado, veio pro jogo O Campinense, empatou no meio de semana em 0 a 0 com o Nacional Já o 13 aplicou uma sonora apoiada 11 a 0, frente a Pelimba E claro, que nós vamos acompanhar esse clássico aqui Na cidade de Campina Grande Pela primeira vez, um selo mostrado para todo o estado E para todo o continente asiático E também para o continente africano Vamos falar mais, vamos conferir as informações de 13 Destaque também no Campinense Começamos com o C. Carlos Magno Boa tarde Boa tarde a você, Ivan Um abraço aos que acompanham a TV Correio De todo o estado da Paraíba E a você que se liga no futebol aqui da TV Correio Através da Reclação Internacional em todo o mundo Para o 3 deste jogo que hoje à tarde vai ser A disputa do arquilheiro da competição No ponto Que em apenas uma partida marcou 6 gols E assumiu a liderança isolada do campeonato paraibano Contra o goleiro de corrida do Campinense Nas quatro primeiras rodadas do campeonato Não sofreu um gol sequer até o momento Para este jogo, o técnico Paulo Bonanno do 13 Não gostará com o Taragueiro O Everson e o meio-campista Júnior Bahia Foram venados pelo Departamento Médico Em conversação, duas boas surpresas para a torcida do 13 O meio-campista Flamel Na semana passada sofreu um estiramento na coxa direita Foi liberado pelo Departamento Médico Treinou na última sexta, participou do coletivo E está à disposição do técnico Uma outra novidade será a presença do zagueiro Emerson Contratado junto com o Corinthians Alagoano Ele foi regularizado e também está à disposição do treinador Daqui a pouquinho mais informações sobre este grande clássico Sobre a equipe 13 Futebol Clube As informações agora do campinense com você, Mourinho Macedo Boa tarde Carlos, boa tarde a você É um espectador da TV Correio em todo o estado da Paraíba E também na Rede Record Internacional Hoje o campinense tem 10 pontos ganhos Luta para se manter na liderança do campeonato paraimano 2007 Luta também, claro, para quebrar um tabu Que dura quase 3 anos A última vitória rubro-negra sobre o seu maior rival Foi curiosamente no dia 13 de junho de 2004 Com a carta, 2x1 para a raposa em cima do galo Hoje, no quarto do logo mais, também se tem apenas um desfalque O joguinho do Maurício, que tomou o terceiro cartão amarelo Na última partida diante do Nacional, na cidade de Parques No lugar dele, Jefferson começa jogando Essa opção, essa é a alternativa Do técnico Sendo a Serra para o jogo de gol mais Então, é aí, vai pro canto Mourinho Macedo, Carlos Magno Nasceu os destaques do Benze E está aí também, para a equipe No meu primeiro clube Vamos começar com o momento em que as duas equipes Vem pro campo de jogo Nós estamos confirmando, portando pra você As duas equipes Vamos começar com o desse Tiberucano Que vem aí Aqui, com o empatório Uma grande goleada No meio de semana A frente a ver Aí está o 13 de assunto Com o número 1, Glaucio Lateral direito, número 2 Máximo alemão Camisa de número 3 4 para o Alisson 6 para César Romero 5, Faga do Silva 8, Ricardo Miranda 10, Caibu 10, Caibu 7, Ricardo Lima No ataque Rincão número 9 Rincão número 9 Maurício Pantera Número 11 Esse é o time comandado pelo técnico Paulo Moroni O Rincão que chegou no meio de semana Já detonou Já assumiu a liderança do campeonato Em termos de artilaria E aí O trio de arbitragem Vamos então conferir O time do campeonato Vamos confirmar para você O time Raposa O campeonato do clube Que vem com o empate no meio de semana A frente ao Nacional Dito o goleiro número 1 Rogério Lateral direito Com a de número 2 Carlinhos tem a 3 Charleston 4 Fernandes Medúcia No meio 5, Gil 8, Flavinho 10, Lourinha 7, Júlio Ceares Fechando ali O quarteto de meia cancha Etinho Número 9 E Estênio São os atacantes Da equipe Raposa Técnico Subelio Lacerda É um jogo que promete É um jogo que vem realmente Para empolgar ao torcedor da Serra O torcedor da Paraíba O torcedor em todo o Brasil E em todo o mundo Acompanhando conosco aqui Pela Record Internacional Trio de arbitragem Marcos Vasconcelos A vida Com Elias Aleida E Renato Solares Com seus assistentes Aí você tem no detalhe O árbitro Marcos Vasconcelos Bastante experiente Árbitro do futebol brasileiro Inclusive Atuando Na primeira divisão Do campeonato nacional E aí você tem o torcedor O campeonato de clube Que faz uma festa bonita As arquibancadas Aqui no estádio O amigão Aderiu Somalha Correia Lima Expectativa de um jogo Dos mais emocionantes Dos últimos tempos Pela primeira vez Sendo mostrado ao vivo Para toda a CIP Na toda a Europa Com mais de 125 países Acompanhando esse lasco Um abraço Batata União Olha Primeiro que tudo A TV Correia Correia de Record Acabou com a mistificação De algumas negativistas Dos críticos E não tinha futebol Paraíba Então vai aí O nosso companheiro Com o Raido Com o Raido Vem para o campo E traz seu Raido ABC Fernando aqui No Zifo O Raido ABC Acompanhando Esse clássico Eu não diria mais Que é um clássico Do futebol paraibana E do futebol do Nordeste É um clássico Do futebol brasileiro Porque hoje Você que está acompanhando O torcedor da TV Correia Você já fica sabendo Que esse público De hoje aqui Vai ser um dos maiores Campeonatos regionais Comprovando E abafando De uma vez por toda Que nós temos Futebol de qualidade E parabenizar Acima de tudo Para o pessoal Da Federação Paraibana De futebol Seu departamento técnico Que fez uma tabela De consciência E o torcedor Veio ao estádio Brilhantemente Vamos lá para baixo Vamos conferir Com os artistas Do espetáculo Diga aí Morime Macedo Ivan Aqui é o lado Do goleiro Diga Já são mais de Trezentos e sete minutos Sem tomar gol Ou seja Mais de quatro partidas Um pouquinho mais Com todos os pontos Isso incomoda para um clássico Ou é uma Estadística confortável Diga Pois está Estadística mágica A gente agora Não pode se preocupar Muito com isso A gente se preocupa Apenas em fazer A nossa parte ali Diga Se a gente possa fazer Uma boa partida E conseguir Três pontos E prestar por aí Ok E esse Diga Carlos Mago Aqui ao lado O Rincón Comete gols Para hoje Já que foram Seis Na última partida O Rincón Eu acho que é um Equipe muito difícil Na Copenense Eu acho que vamos Trabalhar para isso Conseguindo a subjetiva Que é a vitória E o importante é o time vencer O importante é o time vencer Quem faz gol Acho que é importante Para a gente E o que está unido Vamos conseguir Subjetiva Que é a vitória Ivan Rincón E também do outro lado O goleiro Que vai ser um duelo Realmente De gigantes Um duelo Tudo pronto Aqui para começo Do joguinho de bola Treze Campeonense Quinta rodada Campeonato Estadual E você acompanhando Pela Record África Record Estados Unidos Record Europa E Record Japão Record Internacional Presente em mais de 125 países Ali o árbitro Marcos Vasconcelos Tomando as últimas Providências Para que nós tenhamos Então Início do clássico Aqui em Capilagrande Amigão Envolvendo o Campeonense Treze Quinta rodada Rodada essa Que foi aberta Ontem Aqui mesmo Morigão Com a equipe A Desportiva Guarapira Derrotando A Desportiva Perelima Pelo placar de Dois Tentos a um Permanece Portanto A Desportiva Perelima Na última Cocação Do Campeonato Aqui o Treze Vem em busca Da realização O Campeonense Lógico que Continua na liderança Do Campeonato Treze Tem ali Sete pontos Está pertinho Ali Está ligando Nas primeiras colocações O jogo promete O torcedor Logicamente Veio para o estádio Tomado Está O estádio O amigão Aqui em Capilagrande O jogo promete Agora o que está O que está faltando Ali Para que o Marcos Vasconcelos Ele tem início Ao jogo aí No Moribe O árbitro Marcos Vasconcelos Chamou Aqui o Árbitro Regra 3 Para conferir Os detalhes Aqui da retirada Dos fios Das emissões de rádio Aqui das margens Jogos Muito bem Está aí no detalhe O Marcos Nascimento O Marcos Vasconcelos Eu acho que Nesse detalhe aí Nós temos a responsabilidade Nessa partida Responsabilidade Grande Do técnico Do árbitro Marcos Vasconcelos Agora eu preciso Desse drama Para iniciar a partida Chamar Toda a atenção Da partida Para eles Isso não é bom Porque as estrelas A estrela máxima Desse encontro Aqui são os jogadores Jogadores Não postaram Há muito tempo Não precisa Desse drama Não é novela Muito bem Muito bem Do jornal Do jornal Que informa Orienta E investiga De segunda A sábado Jornal Da Record Agora tem que Passar ali Para o Marcos Vasconcelos Não precisa Dessa história Para todo o Brasil Saiu o treze da cana Para pelo lado esquerdo Pantera Já chega ali Com vontade O ataque no Treze E o Tida Já aparece no jogo Para fazer uma Boa intervenção Olha só O Tóquilo Maurício Tentou tirar Ali do goleiro Tida Mas estava Esperto no lance O goleiro do Capinense Para fazer A boa defesa Aí o Capinense Parte com o Fernandes O Vasco Se coloca O Gaipu Fez o toque Na linha De lado E arremesso lateral Que favorece O Capinense O Ivan Tindo o treze Começou Marcando Saída Da defesa Do Capinense Marca em cima Marca só Para cima A bola aqui Pelo lado esquerdo O Capinense Clube Júlio O Capinense Tentou no comando Largar Bora Corretinho Primeiro ali atrás Beio Alisson Para fazer o corte Subiu Rincó Aqui atrás Também afasta Como pôr o Ferreira O Capinense É mais três Aqui pelo lado direito Rincó Rincó Errado Agora a recuperação Então continua O Capinense Aí o Flavinho Abre lá Pelo lado direito Bora com o estênio Aí ele estende O Lopes Perto Pou A bola Com o Fernandes Pelo lado esquerdo Tentou Ali o Fernandes Fazer o corte No seu marcador Que era o Riquet O Lima Aí o Fernandes Tenta chegar Que foi Do lateral direito Cláusio 13 Deixou Olha se essa avenida Ficar aberta Para o Fernandes Que Fernandes Foi um presente Da diretoria do Botafogo O Capinense Deixar esse lado Aí Olha a repetição Da jogada Ó Você vejo O Fernandes Entrou sozinho E aí Quem se adianta Para fazer a cobrança Dá falta O goleiro azul Pelo time do 13 Bateu parte o azul Os caras No comandaria O Maurício Pantera Mas chega fácil Até o gol O Dida São mais emoções Do Campeonato Paibano Ao vivo Para você Em todo o Brasil E em toda a Europa Com a Record Internacional Viu? Pelo alto Faça a conexão Aqui no lado direito Com o Rogério É para fazer a marcação Caipo Ele refere fácil O lançamento Para dentro Da gladiária Bem ali atrás O velho azul Dá uma trapelezada Ali atrás Com as mãos Já Acha aqui Pelo lado direito Do rincão Do rincão Conseguiu Ter o golpe O Ivan Aquele lado ali Da geral Que bancada Só Do cidadão do 13 Tomou tudo Cabe mais De quem ali O cidadão do galo Assumiu a responsabilidade E preencheu Totalmente Sua presença No estado Ali naquele lado Do sol Não cabe mais De quem Ivan Aí fala Ação Diga lá Esses dois erros Do rincão Preocuparam O técnico Nelby Fernandes Que veio aqui A linha E perguntou O rincão Se estava tudo bem Com ele Se está tudo bem Continuar jogando É o Loria Para fazer a Copa Seria uma falta Aqui pelo lado E esquerdo De ataque Do time Raposa Apareceu por baixo Ali atrás A deficiência Para fazer o meu corte Só que a recuperação Já fica de novo Com o time Do Campinense Junio Cearense O Linha Primeiro do que ele Chegou ali atrás O Ricardo Para fazer a recuperação De bola Então Aí também O Rincão O Gio 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 O Campeonense Começa aqui atrás De novo Com o Gil Aí você tem a orientação Do técnico 13 Junio Cearense Foca com o Fernando Espaço Quem aí Corta a luz O Fernandes Aí você Na última linha Vai tentar o cruzamento A passagem Por baixo O Pinto Para fazer o Guarda Que o Fabio Silva Aí o Gaiô Já descola Bom lançamento Com o Pantera Esperto no lance Aqui a traça defensiva Campinense Com o Jefferson Fez bem o Corg Porque só Fica ali Com o Leiro Tira Seja Seguiu Ivo Aqui o 13 Vai jogar Contra a data Tem o mal Os Pantera Tem o Meio de campo Vai lançar E os dois atacantes Que são dois jogadores Com muita habilidade Do jogador de frente Vai jogar contra-ataque Junio Cearense Tentava fazer o lançamento Com o Edinho Apareceu ali atrás O Maço Alemão Aí o Ricardo O Lula do Lima Fica com a sobra O Lula do Treza Que o Campino Ataque pelo lado direito Debala para dentro A grande área Por baixo O Pinto Para fazer bem O Pinto Carlinhos Aí o Lulinha Já recupera Já coloca esperto Lá no lado direito Bola com o Bistênio Vai surgir Para dentro Da grande área Bem O goleiro azul Saiu ali Para fazer bem A defesa Aí o torcedor O Campinense Clube Fazendo uma festa Nas arquibancadas O Amiga Pera Primeiro do que ele Vem no lance É atraso O Jefferson Olha só o lançamento Vem para dentro Da grande área Olha só Com o goleiro azul Sai bem no lance Para fazer a defesa Bela jogada Do ataque Vubo negro E uma ótima defesa Do azul Aí o Gaibu É o trezo No campo E ataque Forçou ali O Gaibu Tentou a conexão Com o Variano Para o Fácil Para o goleiro Dia que já lança Lá para o lado direito Aí o Lulinha Estende Pela marcação Com ele ali Atrás O Fácil No Silva O Vienes Tem peça aqui Pelo lado direito Com o Lulinha Ricardo Lima Vem acima dele Toca atrás Um pouco mais Com o Cláusio De novo Lulinha Esse é o Gil Cearense Trabalho no ciclo central Aqui com o Gil Edinho Fugiu um pouco Ali as suas características Saindo um pouco Da área Para abrir espaço O Edinho Aí o Fernandes Deu certa jogada Dele aqui Pelo lado esquerdo É para cima dele Uma marcação O Ricardo Lima Bola ficou Pela linha de lado Arremesso lateral Que fica para a equipe Do Campinense Clube Fazer cobrança Aí vem o Fernandes Para botar a bola em jogo Placate Zero a zero Lulinha Chegou de 20 dali A zaga do 13 É arremesso lateral Diz de arbitragem Que favorece o Campinense Clube TV Correio Primeiro lugar Novo Tutebol Armazém Paraíba Quem está com uma promoção Exclusiva Celulares Oi de cartão Em 10 vezes Sem entrada E sem juros Armazém Paraíba Olha a bola batida Direto Para o gol Tentou pegar Ali pelo meio Fernandes A bola acabou Passando Para a direita Do goleiro Azul Foi para a última linha Aqui na Record Internacional O melhor Do futebol Brasileiro Olha só como Faz bem o giro Ali O Flavinho Record África Record Estados Unidos Record Europa E Record Japão Record Internacional Presente Em mais de 125 países Valeu o detalhe O goleiro Goleiro Azul Para fazer a reposição De bala Pelo time 13 Oi Val Fato interessante Estamos aqui Quase 30 mil Pessoas Vai lá Aí o Gaibu Rolou Esperto com o Rimbom Bateu Pronto Bateu ali Em cima Do Jefferson Mas o Tanto Tanto torcedor Do 13 Como do Campinas Tá na sua Quer dizer O coração na mão Porque no clássico Como esse Um dos grandes Clássicos do futebol Brasileiro Pode acontecer Aí o Rogério O Rogério fazendo O toque atrás Um pouco Com o Gaibu Começando pelo meio Com o Ricardo Miranda Ela fica ali A marcação Com o Romero Fernandes Que sobra fica com 13 Mesmo assim Com o Rogério Embora Para dentro A grande área Olha o estilo Cheio de estilo Ali O Carninhos Para dominar E se jogando Pelo meio Ali com o Luim A marcação Da fata Ensino Camisa 10 Do Campinas de Clube Armazém Paraíba Está com uma Promoção Exclusiva Celulares Oi De cartão Em 10 vezes Sem entrada E sem juros Aí o Juros Cearense Ao devido A Mio Rincón Chegou na recuperação Pelo time 13 Aí o Ricardo Miranda Abre lateralmente Buda o espaço Com o Zagueiro Aço alemão Aí o Capitão Dá uma Esfriada Levanta a cabeça Bate pra frente O que sobra fica com o Fernandes Arbitragem Paralisa o lance Marca a falta Aí fora a opção Diga a Mônib Os jogadores do Capitão Estão em campo Ainda as 2 Já viveram antes As emoções de Vasco Gato e Rafa São justamente o goleiro Guida E o volante Flavinho Ambos estiveram No time de 2006 Os outros São novados Aqui no futebol de a minha 10 minutos No primeiro tempo O placar 0 Perença 0 13 Justo o placar Até agora o Líderão O placar justo Agora o Sueli A cena já seguiu Que o jogo É aqui pelo lado esquerdo Você veja Praticamente O Trump já Se não jogou Pelo outro lado Então Jogando aqui O Glaucio Lateral direito Pela Bola Bola Do 13 Tem muito mais bola Joga muito mais Não vem bem na partida Hoje pelo menos Desliz da partida E o Fernandes Está caixamente Em cima Do lateral direito Do 13 Do copo Aí o Fernandes Faz teu corte de cabeça Aqui atrás Glaucio Bateu na bola Ficou com ele A sobra ali pelo meio Aí o Riquel Bolívar Esse é o Márcio Alemão Caibou Boa bola Tocar aqui Pela Pesquedo Brede aperta Com César Romero Tenta fazer Toque A coleção Ali no meio Com Maurício Pantera Deu certo Aí o Maurício Botou na frente Foi pra última linha Deu um tom Bateu Luzado Chegou Com ele O Carlinhos Bem no lance Pra fazer O corte Tocar A bola Pela linha De lado Em arremesso Que favorece O Caminense Olha o detalhe Assim Pantera Botou Na frente Pra fazer O cruzamento Mas por baixo Na hora A caixa Do bem Trafando Com ele A sério O Camperense Que vem pro campo Ataque De novo Com Lulinha Aí o Flafinho De novo Com Lulinha Ela se mandou O Alisson Ficando sem espaço Ali pra trabalhar O atacante Lulinha Bora Fica Arremesso Luteral Com a equipe Pelo 13 TV Correio Primeiro lugar No futebol Big TV A melhor programação Da TV Por assinatura Ligue E assine Já 30 44 22 22 23 23 24 28 29 29 29 30 30 30 31 30 30 31 Olha o detalhe aí, como ele tem o domínio aí, levantou a cabeça, mandou o vejo direto para o gol, o bola acabou subindo demais, e aí o Campinense já sai de novo para o campo de ataque. Oi, bando, nesse lance, lá atrás, ele não chutou o gol, ele livrou-se da bola, que inclusive tem Daran e o Recon e o Maurício Panera. E aí vem de novo o tiro para o treze. Aí, boa. A chave aqui para o meio, o lateral Glaucio. Inverte o jogo lá pela esquerda do bus, ao apoio do zagueiro Alisson. Aí no Lula, acima na marcação. Ficou no linha, o Alisson achou um tempo para bater na bola, só que ela foi embora pela última linha. É retorno, vai lá para o Campinense, se fazer a cobreção. Vã. Aí, para o passão. Desde Campinense, em toda história, se enfrentaram trezentas e cinquenta e nove vezes, e o stop é favorável ao treze. O time do Gatabor Borborema venceu cento e vinte e quatro partidas. O Campinense venceu noventa e três. Aconteceram cento e quarenta e dois empassos. O treze marcou o Campinense quatrocentos e quarenta e cinco gols em toda a história. E o Campinense marcou treze quatrocentos gols, totalizando oitocentos e quarenta e cinco gols até agora, em toda a história do Clássico dos Maiorais. É, são detalhes desse Clássico, um dos maiores do futebol brasileiro. Aí o torcedor rubro-negro, felicíssimo da vida, com esse momento que vive o campeonense no campeonato. Aí o Marcio Alpão. Apertava ali para cima dele, o Flávio tocou na frente. Aí o Ricardo Miranda. De novo atrás com o Capitão Aço. Como deu ele não quis nem saber, encheu o pé, ela subiu demais. Estamos aí com dezesseis minutos. O primeiro tempo zero a zero, treze Campinense. Caiu Gil fazendo. Conexão batalha com o goleiro de Ira. De novo Gil. Aqui um pouco mais pelo lado direito. Jefferson. Conexão batalha com o Fernandes aqui pelo lado esquerdo. Aí o Flávio botou. Para lá a frente, tentando a flexão com o Fernandes por baixo. Chegou bem, o Alisson fez o toque, agora foi pela linha de lado. Em arremesso lateral que favorece ao campeonense clube. E no detalhe, o Fernandes. Toque foi feito pelo Edinho. O goleiro azul apenas acompanhou a saída de bola. Na última linha. Celso Freitas e Adriano Araújo. A frente do jornal que informa, orienta e investiga. E a segunda sábado, o Jornal da Record. E aí o torcedor do treze também. Eu acho que apostando, acreditando. Nesta equipe, quebradas começando. Estamos aí. Então somente na quinta rodada. Runda coisa ainda vai acontecer esse campeonato. Para o ano. E você acompanhando tudo aqui pela sua TV Correio Record. A verdade é a senhora do Marcos Vassoncelos. Analisando o lance para marcar uma falta. Contra o treze já cobra. Daí o Loulinha. Aí ó. Cala é moral. Mais os estádios. É isso aí. Olha o campeonense. Loulinha. Tentou ali evitar a saída de bola. Pela última linha, não conseguiu a reposição apenas para o treze fazer cobrança. Logo após o futebol, você vai acompanhar o domingo espetacular. E no detalhe, Maurício Pantera. Homem que foi contratado como zelendo. Esperanças de gol para o treze. As vezes aí subiu no lance do Ringo. Acabou roubando a cena na última partida. E aí o campeonense. Júnior se é nesse. Para dentro da grande área. Vem o Marliss vai atrás para fazer o corte. Esse é Loulinha. Toca no meio. Com o mistério, recebe o gol do Loulinha. Para conexão na frente. Com o Flavinho. Achou o espaço. Bateu para o gol. Passa à direita. Do goleiro azul. Que sai bagando o geral ali com o seu sistema defensivo. Olha como deve o lateral. Fernandes e espaço para girar batendo o gol. Assustando ali. Não apesa o goleiro azul. Mas também todo torcedor do treze. Em todo o Brasil. E todo mundo. Por que não? Temos torcedores do galo espalhados por esse mundo afanado. E mais bonita é essa do goleiro. Azul, hein? Oi, Vá. Jogador desse bendito. 50 mil reais. Eu acho que o filho do cabelo hoje. Fernando Valdezão. A orelha esquerda. Ele ganhou. Valeu, se vende. Um reto. Ficou um presente. O Botafogo deu o Campeonense Clube. Big TV. A melhor programação da TV por assinatura. Ligue e assine já. Trinta, quarenta e quatro. Vinte e dois, fio de dois. O treze tentava achar espaço. Aí pelo lado esquerdo do Lully. Quem fica com a sobra de bola pelo Campeonense. Lateral, Clácio. Girou na frente buscando o biscémio. Vem o Alisson. E vacilou ali. Abaço, o Alisson. Aí o Betinho. Botou na frente. Vez-gominho. Colocou o Lúminha. E em cima do lance ali. O Marcos Marconcelos pegou ali a falta. Pode ser, inclusive, muito perigosa. Ali pro boleiro azul, hein. Vai, vai. Olha no detalhe, o Ed. Como botou na frente. O Marcos Alemão veio pra cima dele. Só que fora do lance, o Lully acabou tomando. A falta da arbitragem parou e marcou. Qual é o detalhe? O Alemão Fernandes é responsável pelo último lance de emoção. Para a torcida rubro-negra, foi só se destacar no gol para Ivano pelo time do ABM de Caporã. Onde disputou duas temporadas. Depois foi por volta do jogo em 2005. Onde custou dois quilos de juniores. No ano passado, disputou o campeonato para Ivano pelo time profissional. Isso é considerado um dos melhores jogadores da temporada na posição. Aqui deu campeão, assim. Com a fauna pra fazer a cobrança frontal. Ali é o gol do azul. A bola batia pro gol. Tem o azul pra fazer a defesa. Tá ligado? E começa já aparecendo o jogo. O goleiro azul. Duas boas intervenções. Segurando ali o ataque do campeonato. A só ela atira. Ali tirada pro gol do azul. Bem centro ali. Da sua meta pra fazer a defesa. Aí o Desigláutio. Garnautio foi pra cima na marcação. Carrega, faz toque. Pelo meio ali com o Alisson. Ricardo Lima. Meta com Maurício. O gol de riso pro Pantera. Quem tomou ali foi o... Flávio. Daí a falta... Anotada. Pátio do jogo. Neomar dos Vasconcelos. Por que está o Marcos pra você do jogo? Então, apitando em cima do lance. Pra me preparar fisicamente. Que é um segredo. O da arbitragem acompanhando o lance. Sabe apitar. Se complica se quiser. Agora o nosso baú de Pantera. Quase 22 minutos. Não me diz ainda pra comer a câmera. Aí o Jefferson. Embora pra dentro da grande área. Aí vem ali o azul pra fazer a defesa. Já faz abertura lá pelo lado esquerdo com o Gaibu. E aí o Pinesse já recupera. Pou a bola com o Rosério. Lulinho passou na direita. Chegou nele. É pra dentro da grande área. Tem ali o azul mais alemão pra fazer o corre. Caibou o fim. Tô com a sobra. Tocando pelo meio. Ricardo Miranda. São as emoções do campeonato. Parabando pra você ao vivo. Na tela da suba teve o Correio Record Internacional. Maurílio Pantera. Tentou fazer o giro alício do Jefferson. Já recupera o campeão. Se lançamento é feito. Aqui no verdinho. É tô contra o Alisson. Tirou. Tocou atrás um pouco mais. Espenho. Esse é o desafio. Inverte. Põe lá pelo lado direito. Bora com o Rogério. Aí o Sênio. Mola se põe nele. Pra cima. Na marcação ali também o Alisson. Tocou esperto com o Lourinha. Tocou a bola aqui pelo lado. Dentro do campeonato. Ataque tenta achar. O espaço tenta achar. No momento certo pra robótico. Boa tocada com o Edinho. Aceitou. Aí o Sênio. Foi pro chão. Não ouvi nada. Segue o jogo. Desce o árbitro. Magos Vassoncelos. Devei do Rio. Primeiro lugar no futebol. Armazém Paraíba. Quem está com uma promoção exclusiva? Celulares. Oi de cartão em 10 vezes. Sem entrada e sem juros. Armazém Paraíba. Daí o Penélcio está de novo pro jogo. Aí o torcedor também. Mostrando o seu. O seu carinho. Para com o seu clube aqui na tela. Suba TV com o Rio. Vai acabar pelo meio. De onde o Cearense. Atrasa um pouco mais. Chegaram bala com o Carlinhos. Olha o pau. É tarde. Fechou os dois lados. Aqui bancada sol. Torcedor. Tanto do Copenense. Como do dozeiro. Até aí. Está empate. Aí o Copenense toca bala pelo meio. Flavinho. Bolinha. Boa bola do Bolinha. Aqui com o Fernandes. Vai para o Ultimarião. Vai buscar cruzamento lateral esquerdo no raio. O time repousa. O levantamento muito fechado. Saiu bem o goleiro azul. Para fazer a defesa. Lá com a porta do futebol. Você tem um domingo espetacular. E você. Claro que pode participar da nossa transmissão. De forma interativa. Tem o bolão. Aí você vai estar correndo. A duas bicicletas. E também o sorteio. Da bola ombro. A bola oficial do campeonato da Paraíba. Futebol. Arroa. TV Correio. Ponto. Com. Ponto. BR. Olha que toque do Lulice. Viu e reviu aí, né? Toca a bola aqui pelo meio. Ricardo de Iba. Faz a inversão de jogo, busca. O Ricardo me anda. Esse é o Clácio. Por baixo. Chegou bem o chume. O Serenso fez o corte. Alisson antecipa. Ali atrás faz o corte pelo time. Do 13. Mas saiu o Clácio. Acabou. Por baixo. Lá no lance. Perdeu a base. Ele vale o campeonato. É quem sai aqui. De novo com o Jefferson. Oi Val. Você viu que o Rafa em cima o Clácio. Hoje não é a sua tarde. O time do 13. Nesses minutos iniciais. Cometa um grande pecado. Tem o ar esquerdo também. Tem o ar na direita. Então. Dentro do futebol. O governo hoje fica difícil. É o contrário do campeonato. Que tem o Fernandes. Dando show de volta. 26 minutos. Prima o tempo. Zero campeonato. Zero treze. Lulinha. Esse é o Rogério. De novo com Lulinha. Tentou dentro da Diário. Com o Metinho. Aí o Azura. Sai jogando. Pela verde. Alô bombalo. Mãe. Ai estou na TV Correio. É isso aí torcedor. Nós com que fazendo a festa também. Nas arquibancadas. Aproveitando para mandar mensagem. Aí para a família. Utilizando-se do canal internacional. Da sua TV Correio. Rede Record. Aí o Lulinha. Sendo muito acionado. Trabalou bastante. Nesse tipo do campeão. Aí o Júlio se apreence. Boa jogada aqui pelo lado esquerdo. Tocando bola com o Gil. Rolou atrás. Júnior. Bateu cruzado. A bola passou ali. A frente do goleiro azul. Que mais uma vez. Sai pagando geral. Numa boa investida ali do Gil. Foi para o campo de ataque. Olha só como ele domina. Toca atrás. O cruzamento vem. Passa ali. A frente do Alisson. Também. Não me inspirou que essa bola passasse pelo sistema defensivo. No Campinas Suíça. O Tereza Suíça Tênior. TV Correio. Em primeiro lugar. Júnior. Te amamos. Campina Grande. Angela. Tati. E Sandra. Aí o mensagem. Para o nosso companheiro Júnior. Olha o Gaiú. Bateu para o gol. Atrave. Que pancada. Do Gaiú. É para levantar o torcedor. Sem dúvida nenhuma. Nas arquibangadas. Aqui no estádio Amigão. Aí o apnecada está no toco. Estênio. Para dentro da grande área. O desvio é feito. Pelo Cláudio. Olha o Gaiú. Bando domina. Faz o corte. Põe para a perna esquerda. O goleirão já tinha ido. O goleirão já tinha ido. Que pancada que acertou o Gaiú. São as emoções. De um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. Aí o Lulinha que está oponicionando para fazer. A cobrança do escanteio. Já o torcedor ali pelo ar para o Lulinha. Bateu ali tirando do goleiro. Que nem saber. Ele conversa. O goleiro ali atrás. Se isolou. Já meteu um pico na boa informação. Diga lá. Moribe. Para levar o campeonato. Virem ser uma desvantagem. Nos últimos confrontos. E o seu maior rival. Já são nove partidas. Sem vitória. A última vitória. O rubro negro. Defundiu justamente no dia 13 de junho de 2004. O goleiro de 2-1. Vem lá para cá. Três empates. E seis vitórias consecutivas. O treze. Mas em compensação. O rubro negro. Ganha sem número de campeonatos. São 17 títulos. Contra três estaduais. Team Elvenegro. Pocentou o Brasil e em todo o continente. Europeu. Continente asiático. E também no continente africano. Acompanha os detalhes deste clássico. Que é um dos maiores futebol no Brasil. Olha, Val. Você viu que a bola não está chegando. O Rubro escravou aqui praticamente. A lateral direita do treze. A bola não está chegando. E outra coisa. O Rubro e o Maurício Andréa estão jogando muito próximo do outro. Está dificultando. Observações do Adenil Somaya Corrêa Lima. Professor Leão. Armazém Paraíba. Está com uma promoção exclusiva. Celulares Oi de cartão. Em dez vezes. Sem entrada e sem juros. E a Raposa atacando o bala. Proveio com Júlio Cerenci. Fernandes. Tentou agendar ali com o estênio. Aí o Caipou é quem recupera pelo número treze. Vamo lá. A Adeno veio pedir o jogo ali o Ricardo Miranda. Já fugiu lá pelo lado esquerdo o César Romero. Aí já chegou atropelando. Já chegou fazendo uma falta. O Campinas aqui não é bom. Já sai rápido no contra-ataque lá pelo lado direito. Aí o Flavinho. Vem na vontade. Puxou ali na modificação do primeiro. Ele falou também no segundo. Homem Masac acabou perdendo a posse de bola. Aí o Leibu. Ó tranquilizada. E em João Pessoa. Tem gol no estádio. Com o Almeida. Botafogo faz um a zero. Pra cima do alto. Um para o Botafogo. Zero pro alto. Jogo no estádio. José Américo de Almeida. Filho. Aqui. Fora do lance. O Ricardo Miranda acabou sendo atingido. Arminagem paralisou o lance. A falta está marcada. Ali bem perto do nosso Moribe. O Ricardo Miranda sendo atendido pelo apartamento médico do Tênis. E o médico Nelby Fernandes fazendo atendimento. Ele ainda se recuperando no choque com o Flavinho. Veio que a cabeça da equipe é o Brunel. Aí dentro do Ivan não tem ninguém bobo. Você viu logo. O Marçalemão veio lá de trás. Bem aplicado o cartão amarelo. Foi possível. O bandeirinha. Nosso Elis Almeida foi bem. Se analisou bem. Mas o Marçalemão tem uma carteirinha. Ele gosta de pressionar a arbitragem. Se o árbitro for um árbitro de experiência. Ele comanda o jogo. Portanto. Primeiro cartão amarelo do jogo. Você teve detalhe também do árbitro. Marcos Vasconcelos tendo uma conversa aí. Com certeza nada amistosa. Com Flavinho. Olha lá dentro da grande área. Passando por todo mundo. O Edinho também acompanhando ali. Ao ataque do 13. Aí o docedor tá feliz da vida. Mostrando inclusive. Foto do seu 13. Foto do seu time campeão. Aí você tem detalhe do goleiro Dina. Aí Vá. Eu conversei ontem com o Ivan do Filho. Que é um dos líderes do 13. Os jogadores todos são um contrato de um ano. Agora ele diz. Contratamos pelo ano. Se não o magadar. O sedor não gostou. O 13 parte pra novas contratações. E aí o 13 aperta com o gaipu pelo lado esquerdo. Proteção embora foi feita. Sai na última linha. Todos os detalhes. Com imagens exclusivas. Na sua TV com o meio. Recó. Em todas. Em todos os lances. Em todas. As emoções pra você. Aqui na Recó Internacional. O melhor do futebol brasileiro. Lembrando que você participa da nossa transmissão de forma interativa. Enviando a sua mensagem eletrônica. Para o futebol. A bomba. Vecorreio. Ponto com ponto BR. Teremos sorteios. De bicicletas. Sorteio na bentebola. Da bola umbro. A bola oficial do campeonato paraíano. Com isso você vai ter no finalzinho da nossa transmissão. Com o nosso Marcelo José. Aqui o Campeonense toca bola no seu campo de defesa. Vai o Júnior Cianense. Toca lá com o estênior operando o direito. Forçou demais ali no lançamento o Júnior Cianense. O Estrila até tentou chegar mas não deu. E aí o Azul é quem vem pra colocar de novo a bola em jogo. Aí for a ação de garra. Novo contratado da equipe do Campeonense. O Campeonense Maurício. Já jogou na equipe. O Brasileiro Negra em 2004 na Série C. E foi bicampeão do 13. Em 2006. Já se encontra aqui no estádio de Alegão. Assistindo a partida. Ele já não pôde. O Pássio 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 está fora de forma. Estava quatro meses. Sem jogar o Campeonense Maurício. Seu último clube foi o Santa Cruz de Recife na primeira divisão do Brasileiro 2006. Aí o Campeonense adiu. O Márcio chegou dividindo com ele o Ricardo Miranda. Aí o Márcio Alemão toma uma traspisada. Toma atrás da bola com o goleiro azul. Oi, Ivan. Lance feio agora. Clásico está tranquilo. O jogador Rogério do Campeonense. E a pisão jogador do 13 sem bola. São esses lances assim. Que às vezes uma jogada como essa. Aí a partida eu paro o descontrolo da biótese. Aí o Ricardo Miranda. Tem toda a conexão ali com o Rincô. Apareceu bem o Edson. O Carlos para fazer corte. Molinha. Aí o Fernand. Cheio de estilo. Faz o domínio. Tocou com o Edinho. Mas o Alemão foi quem chegou. Na recuperação pelo time do 13. Esse é o Caibou. Já passa lá pelo lado esquerdo do lateral. César Romero. Bola chega com ele. Boa fenda do Romero. Tá dentro da grande área. Bola passa por todo mundo. Vem pra última linha. Numa boa investida de novo pelo lado esquerdo. Com o lateral César Romero. Agora com que facilidade ele faz o corte pra cima do seu marcador. Levanta a cabeça. Faça o cruzamento. É verdade que nunca insuma ali. Na hora do cruzamento. E o lance esquisito da Iván. César Romero. Lateral esquerdo do 13. Também na partida. Aparecendo bem. Apoiando. É um álbum moderno. Trinta e seis minutos. Neste primeiro tempo. Zero para o treze. Se zero também cai nesse. Fabiano Silva. Esse é o Ricardo Lima. Atrasa um pouco mais com o Alisson. De novo com o Fabiano. Toca a bola no seu campo. De defesa ali o time do treze. Logo após o futebol. Você tem um domingo espetacular. Aí o Caibou. Primeiro do que o Júlio Cearense. Bem ali. Na cobertura pra fazer o toque pelo meio. Fafinho. Quem chega é o Ricardo Miranda pelo treze. Da primeira. Toque esperto. Com o Fabiano Silva. Atrasa um pouco mais com o Alisson. Toca a bola. No campo de ataque o treze. Entrou ali. O Pantera. Toca atrás com o Ringo. A falta foi marcada. E aí o cartão amarelo. Ao centroavante. Ringo. Não gostou ali nada. O Ringo da marcação. A falta reclamou. E aí acabou tomando. O cartão amarelo. Aí no detalhe o Ringo. O Ringo. Tomou o Amararinho pelo time do treze. O Ringo que é baiano. Da cidade de Mairi. Mairi. Na Bahia. Ele tem 29 anos. Chama-se na verdade. Juvan Santos Souza. Esse é o Ringo. Tessa. O ar. O jogador. Às vezes quando você não está bem na partida. Aí ele procura descontar no árbitro. Deu o lance. Ele recorreu. Mostrou o lance. Listo. Tem problema. Ele tem. O treze de novo. Pelo meio. Caibou. Lá pelo lado esquerdo. Do quem recebe a recada do Lima. Deve 9 com o Caibou. O que foi feito. No comando ali. Quem apareceu era o Palcio. Não é muito. Ele acabou não tendo o tempo certo na bola. E aí o campeonato. É quem se manda de novo com o Fernandes. Aqui pelo lado esquerdo. Bem por baixo. Sempre muito preciso. Zagueiro Márcio Alemão. E tem gol. Tem rede balançando no campeonato paraibano. Vem. Tem rede balançando na quinta rodada do campeonato paraibano. Aí o Camino. O Camino é a siluinha. Tá vindo. Aí o Luciarense abre lateralmente. Já recupera o Ciancer Romero. Toca na frente com o Gabu. E aqui pelo lado direito. Tentou fazer a conexão. Tentava ele fazer a conexão aqui pelo lado esquerdo com o Pan. Era defensivo do campeonato. Apareceu bem para fazer o corte. TV Correio. Primeiro lugar no futebol. A vista, a prazo ou no cartão. Você não tem melhor opção. É correr para o meio da construção. Aí o Camino se trocando o palo no campo. Detra a quelolinha. Aí o Edinho. De quartas ali. E aí mais uma falta. Em cima do escênio. O Márcio Alemão se desentendendo ali fora do lance o tempo todo. O atacante Edinho. E sai também. E sai também.